Oi, oi pessoal, como vocês estão? Bom, gente, o vídeo de hoje é um vlog de viagem, né? Eu vou lá pra Peripiri, não sei se vocês conhecem, Peripiri. A gente vai fazer uma visita lá e eu vou mostrar pra vocês a nossa viagem e ir até lá. Agora eu vou me banhar pra eu, pra mim, ajeitar minhas coisas. Pentei, meu Peripiri. É, é isso aí. Vou me banhar e quando eu tiver terminado de banhar eu volto. Pronto, gente, eu já tô banhada. Vestida. Agora a gente vai botar as coisas dentro do carro. Botar as coisas dentro do carro. Né, nené? Tá escuro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai pra onde, com o Brasil? Pra Peripiri. Bom, gente, agora eu tô aqui, sentada aqui na escada, esperando o pai e a mãe botar as coisas no carro. Porque as coisas estão aqui embaixo. Aí o pai acha que ele vai trazer o carro aqui na frente. A gente vai botar as coisas. Liguei o flash porque tá tudo escuro. Aí eu volto com vocês quando eu estiver dentro do carro. Pronto, gente, entramos aqui dentro do carro, né, Grazi? Uhum. Botei o celular da Grazi como luz. Agora a gente... Pera, deixa eu ajeitar aqui. Agora vamos seguir em viagem. Agora eu tô esperando o pai e a mãe. A gente vai comer muita... A gente vai comer muito doce. Enchei o piso. Doce? Doce de quê? A gente compra água com vergonha. Ah! Tá com vergonha, tá? Tô, minha filha. Ai, vão prender a gente nessa quentura ainda. Né? Ô, pai, tá calor. Não, vai lá para o meu filho. Não, vai lá para o meu filho. Não, vai lá para o meu filho. Peraí que vai bem pra alto. Não, vai lá para o meu filho. Chega lá de madrugada. E a gente vai dormir lá. Ora se não. Tá bom. E a gente vai dormir lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Chegamos, gente, aqui no cemitério. É bem aqui no lado. Não sei se vai dar pra mostrar a nós. Acho que eu não vou gravar, não. Depois eu volto, então. Bom, gente, já cheguei. Tô deitada aqui na rede. Depois eu mostro pra vocês a casa. O jardim é lindo. Pra mim. A gente chegando no cemitério agora. Aí... Tava cansado. Aí vim deitar aqui na rede. Eu não tenho nada pra fazer. Aí de tardezinho eu mostro pra vocês a casa e ao redor da casa. Agora eu vou deitar um pouquinho aqui. Ou assistir um filme, não sei. Que bom que aqui tem internet, se não tivesse. Imagina como é que ia ser aqui. Depois eu volto. Acho que a gente vai embora. Depois do almoço. Aí eu mostro pra vocês a casa, que tá um pouco movimentada lá fora. E eu tenho vergonha de grana. Desculpa. Tá um pouco movimentada quando tiver... Todo mundo já estiver quieto, abaixado um pouco. E se deitar eu mostro pra vocês. Depois eu volto. Bom, gente, acabamos de chegar de um negócio. A gente foi botar... A gente foi ajeitar o pneu do carro do meu tio. A gente já acabou de chegar aqui. Porque eu esqueci de gravar. Agora eu vou pegar uma blusa da minha tia, que tá aqui dentro. Já já eu vou mostrar pra vocês como é a casa. Não tem. Tem que ter dois quartos e um banheiro. E a cozinha pronta. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, tem esse jardim lindo aqui, ó. Eu acho lindo esse jardim, esse aqui. Aqui por aqui tem esse... Esse canto. Tá cheio de mato. Aqui é onde tá os carros. A mãe, tirando foto da tia Ana, a avó. Tá todo mundo ali, ali a casa. Ó. Pra ali, tem um monte... Mais planta. Tô rindo, tia Ana. Ó, é pra lá, Ana. Não é pra cá, não. É pra... Eita, mãe. Como é que ficou? Ficou lindo. Ficou boa. Ficou muito lindo. Eita, Charmini do Lapa. Eu tô filmando. Filmando. Eu não tô querendo tirar. Peraí, deixa eu tirar da avó. Pega a cabeça. Acá tem mais coisa. Ali é o quintal. Que é o Jardim, já mostrei pra vocês. Ali tá os carros. A gente vai embora agora. A gente vai pra um riacho. Esse aqui eu mostrei a casa toda só. E é só que a casa, né, é pequena. Não é tão grande. Agora eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês o caminho do riacho. Não vai não. Pronto, gente. Já entrei do carro aqui meu primo. A gente vai mostrar pra vocês quando a gente ir. A gente vai mostrar pra vocês quando a gente ir. A gente vai mostrar pra vocês quando a gente ir. Agora a gente vai passar na ponte aqui. Vou mostrar pra vocês o jeito da ponte. Ó, gente. O jeito da ponte. Na ponte. Que diabos de lugar longe. Eu precisava que era longe não. É porque vocês não saem. Vai na retura. Tá cheio lá. Aqui a água tá aqui, ó. Ó o jeito do... Davi, o carro não vai coisar aqui não. Rai não. Rai não, Rupa. Ó o jeito da ponte. Essa ponte aqui foi feita ontem. Errei um monte de aquele ponte aí. Sai dentro do carro. Apaga pra gente. Os caras não chegaram ainda não. Ontem. Chegaram não. Eles foram pro outro lado. Eu tô perdido. Não, eu perdi não tô. Eu quero avançar. O marido veio? Não veio não. Viu? Eita, pois tão perdido. O Manel disse que é a primeira vez. E aí, Tia Davi? Uh! Eu conheci o buraco das cunhá. As cunhá. Eu queria levar todos. Minha vida, ela não conseguiu. Mas eu tô fazendo isso por ela. Vamos agora lá. Vai cair, Gabriel. Cuidado, Grazi. A roxinha derreteu, é pior. Lá. Devagar, meu Deus do céu. Tia Davi. Tia Davi. Eu tô aqui no lugar pro meu amigo. Passagem do pai. Acho que eles ainda não passaram, não. Mas nós vamos aqui mesmo. Meu Deus. Como é, vó? Vá, vó, vó, vó. Pode ir, pode ir. Vai. Vai, manda. Vamos capotar o aviso. Oh, engraçadinho. Pode ir. Ei. Pode ir. Vai. 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 Vai, que coisa. Bora. Vamos continuar a nossa... Nossa aventura. Nossa aventura. Se fosse o... 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 Oi, gente. Que lindo. Olha o menino. Olha a mina caindo. Lindo, 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 lindo. Que lindo. Olha. Meu Deus, que susto. Olha, dá pra ver. Olha, Kelly. Olha, mãe, que lindo. Olha. Olha o... Vai, devagar. Olha, mãe, que lindo, mãe. Moi, eu quero tirar uma foto. Olha. Oi, Zé. Oi, pai. Que lindo. Oi mãe que lindo, eu tô de calça mãe agora Bande de calça, banhe desse jeito Mãe, eu tenho medo de secar Vai, tu vas entrer Tu vas entrer Peraí, deixa o cabelo levar Peraí, Gabelle Pega aí, vai, eu e pra cá Grazielle A minha não é? A minha não é? Vai, grava aí, mano Vai, grava no meu celular As coxas grossas, eu não sei onde as canelas As coxas grossas, eu não sei onde as canelas Eu não sei onde as canelas Não sei onde as canelas Não sei onde as canelas aí Não tem que as mal pra dos pés Eu tava sentada aqui O meu é melhor do que ir no jalapão. Olha a minha, olha só de chuva aí. Olha a mãe. Tira uma foto ali, olha. O meu é melhor do que ir no jalapão. Olha gente como é que eu fiquei. Ainda banhei de calça. Vou mostrar pra vocês o pessoal que tá lá embaixo. Água linda, água cristalina. Ainda banhei de calça. Porque a mãe falou que a gente não ia banhar. A gente não ia pro riacho. Aí eu banhei de calça porque não tinha roupa pra mim banhar. Olha pessoal. Olha gente, o pessoal lá embaixo. Vou descer aqui. Ai, vou cair. Pera aí. Tá o pai e a avó ali ó. Pai e a avó. A Grazielle ali. Cadê? Olha aí. E aí Grazielle. Vai. Você vê aqui ó. É linda a água. Não vou ter direito aqui. Olha gente. Aqui não tá cristalina porque eu levantei a areia. Eu... Vamos sair aqui mais pra ali ó. Olha que lindo. Aí tem pra ali. E ali ó. Vou mostrar pra vocês. Ali tem uma cachoeira. E ali tá o nome da minha tia falecida. E ali tá o nome da minha tia falecida. Aí quando a gente tiver indo embora. Eu mostro pra vocês. Eu venho aqui. Tá bom? Eita. Quando a gente tiver indo embora e indo pra casa. Eu volto com vocês. Porque indo embora e saindo daqui eu já mostrei o caminho todo. Indo né. Vindo pra cá quer dizer. Bom então. Ai meu Deus que entrou água. Bom então eu vou ficar mais um pouquinho aqui. E depois eu volto com vocês. Pronto gente. Já chegamos aqui na casa. Mas não na minha né. Eu vou terminar de me vestir. Eu só vou pintar o cabelo. E o pai tá banhando agora. Quando ele vai banhar. E a mãe. Acho que a mãe também vai banhar. E a mãe também vai banhar. A gente vai. E agora eu tô aqui. No quarto. Vestida. E pintar o cabelo. Olha aí gente. Como é aqui nesse lado. Eu acho bonitinho. Bonito não. Bonito. Esse lado tem um monte de coisa aqui ó. E eu acho bonita as plantas. Quando eu tiver terminado de me. De pintar. Tiver dentro do carro. Eu volto com vocês. Agora eu vou lanchar. Lanchar assim. Tá bem lindo pra me lanchar. Fui pegar. Fui pegar lá. No carro. Vou lanchar agora. Depois eu volto com vocês. Tá bom. Ai gente. Vou mostrar direito aqui pra vocês. Aqui. A plantação. A mata. Aqui. Aqui onde fica as galinhas. Ali os porcos. É. Os porcos ali. E a galinha. Aqui tá a sede. Aqui tá o cachorro. Não tem muita coisa pra. Mostrar pra vocês aqui não. Ó. Não sei se isso aqui é pato. Se for pato mil desculpa. Ou se não for pato mil desculpa. Eu não ter falado errado. Aqui é o jardim. Acho lindo. Agora. A gente vai pra casa não. Pra casa não. Pra casa da minha tia. Tá em Campo Maior. Chegar lá eu mostro pra vocês. Eu vou pôr. Entrando no carro. Bora. Próxima parada. Qual é a Grazélia? Casa da tia. Casa da tia Ana. É lá no Geraldo Pivô. Lá no Pivô. Não. É a casa da tia. Casa da tia Ana. Eu não posso entrar na tia. Não. Agora vou botar um bumbum. Vai. Dá pra tomar levar na frente? Que é melhor. Agora vamos entrar ali no carro. Olha a mãe. Fala. Me deu. Tio tá gravando. Marmota. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance. Vamos mostrar novamente com a magia do replay imediato. Olha a mãe. Fala. Me deu o tamanho. Meu deus do céu. Pega água. Te vamos para a casa da tia Ana agora. Vai fugir não viu. De bosta não. Vai. Batei na frente. Vamos falar com a magia CD! Vamos lá. Vai fugir não kishim. Bom, gente, a gente parou aqui na casa de uma pessoa conhecida aqui, nossa, mas eu vou falar com ele. Aí, depois a gente vai na casa da Tia Ana, aí a minha palavra vai conversar um pouco com ele. Na casa da Tia Ana eu acho que eu não vou nem gravar muito. É, na casa da Tia Ana eu não vou gravar muito, quer dizer, aí eu não, quer dizer, eu nem vou gravar lá na casa da Tia Ana, eu vou... Eu vou só falar com a minha Tia, porque não tem muito o que mostra na casa da Tia Ana. Minha Tia vai chegar lá só entregar um negócio lá, porque o meu tio pediu, aí a gente vai me entregar, Aí a gente vai pra casa, aí chega em casa e finaliza o vídeo, porque eu tô cansada, eu tô com fome, cansada, mesma coisa. Então, quando chegar na cara da Tia Ana, eu volto com vocês. Minha Tia Ana Minha Tia Ana Agora a gente chegamos na cara da Tia Ana, a gente vai ficar na minha hora e a mãe vai banhar aqui e vamos pra casa. Quando chegar em casa, eu falo pra vocês, eu finalizo o vídeo. Bom, gente, a gente chegamos aqui agora, vai tá guardando o carro lá embaixo, tô cansada. E foi isso gente, meu vlog de viagem pra piripiri. Não se esquece de se inscrever no canal, apertar no sininho da notificação, apertar no like, deixar o like, não se esquece de descer o like. E se inscrever no canal pra me ajudar, por favor. Não vai se esquecendo, vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, instagram, tiktok, tá bom? Não esqueça. Vou deixar aqui no link também minhas redes sociais. Então, até o próximo vídeo. Olha, não se esquecendo que todo dia, às 7 horas da noite, tem vídeo, tá bom? Não percam, ó. Aperta no sininho das notificações pra receber meus vídeos todos os dias. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.